Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demian Linaria trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colono E bom rapaziada, vamos que vamos aí Estamos aí terminando de abastecer aqui a plantadeira Estamos terminando aí de plantar esse rabanete japonês Grudemos bem pegado de manhã, fizemos bastante coisa Agora acho que até o final do dia a gente termina, eu acho Já é umas 4 horas da tarde Então vamos grudar aí para ver se a gente não precisa entrar noite adentro aí plantando Revisando ali a semente, fertilizante, tudo certo Então bora grudar a plantadeira aqui Plantar mais um pouquinho aí e nós arrematar tudo isso Bom rapaziada, eu vou ver se amanhã eu vou ir lá falar com o Cauã Sobre a Santa Matilde Vamos ver aí definido uma vez essa situação Amanhã já vamos lá Vamos ver tudo isso certinho E eu acho que vai acabar dando bric mesmo né rapaziada Vai acabar dando bric Não vamos fazer muito suspense, muita coisa Porque andei já conversando com o pessoal E tem muita gente que disse que a Santa Matilde tem peça Que acha peça para ela E teve gente que falou que se eu comprar um caminhão Eu posso fazer os fretes para ele Cara, já me ofereceram até uma carroceria boiadeira Para comprar Para eu botar no caminhão Daí até eles comentaram Rapaz, tu não sabe que tu está perdendo dinheiro Aqui na volta tem pouco caminhão boiadeiro Bota no caminhão Bota aí uma carroceria boiadeira Tu tem o teu gado aí Meu não né, na verdade É que se expressaram mal quando falaram O gado do Vitor né, quando foram largados em casa Daí se expressaram que Ah, vai ter o gado aí teu e do Vitor Daí vocês mesmos já podem fazer o frete aí para vocês Tanto tu buscar a casa do Vitor Quanto tu levar lá para o frigorífico Não vai depender de ninguém Depois tu quiser aí Bom, já me falaram mesmo aí uma coisa Transportar aí semente para o pessoal Já teve um cara que até se ofereceu Que ele está desempregado Ele se ofereceu para trabalhar com o meu caminhão Ele disse Ah, Cris, se tu fizer o brick lá Eu entendo tudo de caminhão Tenho carteira e tudo Trabalhava antes de carteira assinada Numa empresa de motorista Agora que eu estou meio parada em casa Eu posso até enquanto não começar a safra E tu está aí trabalhando nas tuas lavouras Se tu quiser eu posso pegar e ficar puxando Fazendo uns fretezinhos aí para ti Tem muita gente aí que está comprando semente, adubo E aí o pessoal está meio mal de caminhão Daqui a pouco tu A gente pode fazer uma parceria O senhor Já meio que me brilhou os olhos O caminhãozinho já ia começar a se pagar Já de cara Então tudo isso daí Eu já comecei a gostar até Comecei a olhar com olhos diferentes Digamos assim Para essa possibilidade de De estar aí plantando Com a Iniciana safra, né A nova planta aí Já com a Santa Matilde E o caminhãozinho Lembrando, né Que eu sei que ele é um caminhãozinho velho E tudo mais Mas já me explicaram Que a manutenção dele é barata É um caminhão que Provavelmente não vai me dar Não vai me dar prejuízo Ao contrário Ele é um caminhão que Se eu comprar ele agora Ele é aquele caminhãozinho Que Já cedeu o que tinha para ceder o valor dele Não tem como ele valer menos do que ele já vale Então Perder dinheiro eu não perco Lógico Eu não vou negar que isso vai me limitar, né Porque se eu colhesse bem Esse ano Se eu conseguisse colher bem Eu sei que eu poderia comprar um caminhão Mais novo ainda, né Um caminhão muito mais novo Eu ia poder comprar Eu sei disso bem E com certeza Eu ia ficar com uma colheitadeira boa E um caminhão bom Só que esse aqui é o problema É o se Eu colher bem E o que vai garantir que eu vou colher bem? O ano passado eu também achei que eu ia colher bem E aí? Então esse aqui é o meu medo, sabe? O meu medo todo está nesse se Se tu colher bem Eu Na minha cabeça Eu estou pensando já assim Se eu compro caminhão Eu já sei Que eu não pago frete Então não fica naquele se De repente Não, eu já sei Frete eu não pago Então é nisso que eu estou me apegando, sabe? É só nesse pequeno detalhe Porque Só da gente não pagar frete Só da gente saber Que a hora que eu quiser Ir vender Eu vendo Não dependo de caminhão Da Lá da cooperativa Da empresa Não dependo de ninguém Vai depender só de mim E é isso daí Que é o que está me fazendo pesar bastante Ah, mas as tuas lavouras Agora tu está plantando mais E vai colher com uma colheitadeirinha véia Rapaz Aquela colheitadeirinha véia Eu estava conversando com um vizinho nosso Ele disse que antigamente O pai dele tinha uma Ele disse que aquilo Cole bem Reguladinha Cole bem tranquilo As minhas lavouras Se eu plantar Meio em épocas espaçadas Que nem já era a minha intenção, né? Então não vai me atrasar muito a planta Não vou perder No pior das hipóteses Aí tem sempre um vizinho ou outro Aí pra vir Dar uma mão Pra ajudar a colher Alguma coisa assim Então eu não Nessa questão Da colheita Eu não estou muito me preocupando O que Eu estou pensando mais É justamente No que eu vou poupar No caminhão É só isso E o que acontece Depois Eu já tenho o caminhão Já tenho a colheitadeira Isso daí Pra mim Dar aquele caminhão de entrada E pegar um outro melhor Depois É mais fácil Só que depois Dessa última seca A gente fica meio Ressabiado, né? Querendo ou não A gente planta Porque tem que plantar, né? Mas a gente fica sempre Com o pé atrás Sempre É Isso daí A gente nunca sabe Há uns dois anos O cara fica sempre Com esse medo Aquele medo Fica Fica ali, né? Fica marcado Que nem diz o outro Porque É complicado, cara Querendo ou não Foi Uma perda Poderia ter sido pior, né? Minha perda Poderia ter sido pior Não foi pior Porque Eu tinha o seguro Na terra Porque se eu não tivesse o seguro A minha perda Ia ser muito grande Muito grande mesmo Ao ponto Que eu não ia nem conseguir Me equilibrar mais Então A gente tem que pegar E valorizar E fazer essas contas Nós que somos pequenos, né? Eu tô crescendo aos poucos Que nem, ó Esse atraturno não tá pago Eu não posso simplesmente ir lá E financiar um outro caminhão Não posso Eu tenho que terminar de pagar um Pra poder financiar o outro Que foi o que eu fiz, ó Terminei de pagar a prestação Daquele outro, mas sei lá Aquele lá Eu tinha financiado ele Há um tempo atrás Eu quitei ele agora E aí Eu me senti tranquilo Pra poder financiar outro Porque senão Eu não tenho Não dá pra gente Simplesmente se encher de conta Ainda mais eu Eu sou muito seguro Eu sou muito disso De fazer tudo Com os pés no chão Eu tenho medo De me endividar De ficar Cheio de conta Então É por essas e outras Que eu não Financio Um caminhão Mas Depois que eu terminar Esse trator aqui Vou ser bem sincero Rapaziada Depois que eu terminar De pagar esse trator A minha intenção É me tocar Numa colheitadeira Boa Colheitadeira boa Quero pegar aí Uma 56,50 Já dessas Novas Quero ver Se eu pego Uma TC Aí eu vou Poder ter A oportunidade De Fazer uma Dividazinha A mais Que eu já Não vou mais Ter dívida Aí o cara Fica um pouquinho Mais tranquilo Para investir Olha aí Conversa vai Conversa vem Terminamos De plantar tudo A primeira Primeira parte Da lavoura Já está aí Está feita Está tudo certo Olha aí E terminemos Na boca da noite Já está chegando A noite Quando escurece Cresce de vez É que o sol Se esconde Atrás do morro Vamos lá E quando escurece Escurece de vez Esse massa Ele não é muito Bom de farol Já reparei Isso daí Farol Não é o forte Dele Vamos lá Olha aí Rapaz Eu vou ter que ir lá No escuro Para buscar Buscar lá Vou deixar tudo aqui Eu não vou nem guardar Nada no galpão Nem nada Vou deixar aqui Eu tenho que lavar Isso aqui tudo Tirar o resto Da semente Tirar todo O resto Da semente Da plantadeira Da parte Do adubo Fertilizante Para mim poder Já lavar ela Porque eu não vou usar Tão cedo agora Agora eu só vou usar Aquela plantadeira Na hora que for Plantar tudo E a respeito Daquela novidade Que eu tinha falado Rapaziada A novidade É uma coisa Bem interessante Vão vir aqui Conversar comigo Melhor né Mas daí Eu perguntei Tentei dar uma especulada Para ver O que que Na verdade É O que que Essa notícia É tão boa Que só me falaram Que é uma notícia É boa Saiu um dinheiro Tem um vizinho Nosso aqui Que foi candidato A vereador E ele falou Que se ele fosse Vereador Uma das primeiras coisas Que ele ia querer Tentar Trazer aqui Para nós Era uma cooperativa Para nós E aí ele ficou De vir aqui em casa Depois Uma hora que ele tiver Tempo né Para me explicar Melhor todas as propostas Tudo certinho E Todo mundo aqui na volta Votou nele né É um vereador Daqui da região E aí ele Correu atrás E depois De dois anos Correndo atrás Saiu Uma verba E a verba Vai vir Para a gente Estar aí Construindo Um secador Para nós Aqui da região Estar usando Aí eles vão ficar De me explicar melhor Toda essa situação Mas é uma notícia Boa Porque daí A gente não depende Mais da Da empresa Porque Todo mundo sabe Quando tu manda Milho Soja O que tu mandar Para essas empresas Sempre tem os descontos De impureza De umidade De isso E de aquilo E muitas vezes Nunca fecha Com as nossas contas Então agora Não vai mais ter isso Porque agora Agora a gente Vai secar E vamos vender O produto seco Pronto Então é O valor E deu Então é isso Que eles vão vir Aqui Vamos explicar melhor Como é que vai funcionar A parte de cada um Temos que decidir ainda Aonde vai ser feita A gente Vamos conversar Quem é que pode Ceder um espaço Da terra Para fazer Então todos esses detalhezinhos A gente ainda está Estudando ainda Beleza Mas isso daí Vai ficar Para os próximos episódios Provavelmente De repente Eu vou estar Indo lá Buscar A Santa Matilde No próximo episódio E é isso aí Eu sou Christian Da ML Mod Espero vocês aí No próximo vídeo O live E eu fui Não fui nada Rapaziada Era só para zoar Vocês acharam Que não ia ter hashtag Não Vai ter hashtag Sim E a hashtag Vai ser Uma hashtag Bem Simplesinha Uma hashtag MF Daí Com vocês aí Hashtag MF E os macizão Ali A dupla Da massa E ali Eu só queria Comprar Uma coletadeira Da massa Para ficar Tudo massa Imagina Só Até agora É sério Rapaziada Hashtag Está lançada Hashtag MF E agora Sim Esperemos Vocês No próximo Vídeo O live E eu Fui Tchau